O senador Pedro Taques fez uma proposta discutida, pensada, é o artigo 249 da nova proposta do Código Penal e tipifica o crime de terrorismo. Está bem descrito, tem os agravantes, os atenuantes e o senador Romero Juca fez um projeto de lei que é o 499, que está pronto para ser discutido e debatido e votado em dois turnos no plenário do Senado. O mais importante dessas duas leis é que nenhum resquício pode ter no sentido de cercear o direito à livre manifestação, à livre organização. Isso foi uma conquista, a liberdade de manifestação, de organização, é uma conquista da democracia. Preservado isso, aí sim nós temos que também garantir à sociedade a punição exemplar àqueles que querem se apropriar de algumas manifestações para cometer crimes. E aí o debate com transparência pode encontrar inclusive uma mediação entre um texto e outro.